Música Olha em mim E diz o que vês Sou eu outra vez Tentando o nosso bem Queria estar sempre presente Sou que estou mesmo inconsciente Da queda que o nosso amor deu Eu preciso saber de ti Com solidão sofri Não aguentei e eu fugi Quem sou eu já nem sei O teu perfume francês Me lembrar de você e da vida que eu teria Oh baby right now Eu não sou mais o mesmo Precisava de ti por perto Olha só pra esse preto Se perdeu na ilusão do seu amor Oh baby right now Eu não sou mais o mesmo Precisava de ti por perto Olha só pra esse preto Se perdeu na ilusão do seu amor Olha só não poder tá pensar em ti Olha só meu coração Viciou sem ti Hoje em dia já digo Não vivo sem ti Quando estás aqui Tudo é por legal É fixe Outro lado sou o big Quando o basso não sou ninguém Não falo com ninguém Eu fico Hum não sei Mas contigo tudo é super bem Tudo é nota 100 Não basta mais meu bem Preciso de ti por perto Contigo não sou o mesmo Humilda Olha só pra esse preto Humilda Todo mundo é esse teu jeito Humilda Meio louco Meio sexy Meio bobo Meio crazy Oh baby right now Aceitas casar comigo Right now Ter filhozinho Oh baby right now Eu não sou mais o mesmo Precisava de ti por perto Olha só pra esse preto Se perdeu na ilusão do seu amor Oh baby right now Eu não sou mais o mesmo Precisava de ti por perto Olha só pra esse preto Se perdeu na ilusão do seu amor Oh baby right now Oh baby right now Oh baby right now Baby right now Oh baby right now Oh baby right now Oh baby right now Oh baby right now Yeah 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 Mowi Gang Music